Bom galera, voltei aqui, em ambiente fechado, modo desempenho em Full HD e estabilização de vídeo, ele desliga, né? Sempre no mesmo local, aqui, ambiente fechado e tal, né? Há poucas luzes, aqui é onde que eu tava da primeira vez, vou indo pra cá, né? Aqui e tal, a porta ali, certo? Mostrando aqui. Aqui, aparece que a regulagem de luz, ele fica um pouco, ele se autoajusta, né? A parte mais escura ali, ó, quando tá em, digamos assim, a luz tá vindo daqui, então ele perde um pouco aqui, ó, a questão pelo menos na filmadora, eu vou ver depois no computador, né? E aqui tá fazendo em Full HD modo desempenho, ele não tira, ele tira a estabilização de vídeo, agora ambiente aberto com muita luz, né? E vamos focar lá naquela árvore lá fora. Esse daqui é o modo Full HD em desempenho, tá? Vai ser um pouquinho mais rápido, né? Vamos dar um zoom aqui e tal, né? Vamos ver depois como é que fica. Aqui o pudim, chegou no final do vídeo aqui o pudim, vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui nele. Fica bem boa aqui pelo menos, mas é aquela questão, se eu gravar muito em Full HD, mesmo em desempenho, né? Aí aqui é lugar com, tipo, mais curto assim, local um pouco mais fechado, só que com luz externa, né? Do dia mesmo. Então é lugar com pouca luz, né? Que seriam os corredores. Aí eu vou gravar eu aqui pra vocês verem como é que fica, vou tentar dar um foco em mim aqui assim. Não sei se pegou. Espero que sim. Vamos girar aqui. Que daí chega mais ou menos aí no mesmo tamanho de vídeo. Porque daí eu tenho uma ideia, uma noção, que é claro, o Full HD, ele já tava mostrando ali que o espaço era bem menor. Em desempenho ainda, né? Toda vez que eu coloco em modo qualidade, ele ocupa muito mais espaço, só que... Não sei, por isso que eu tô fazendo esses testes aqui. Então esse é o terceiro vídeo, vocês assistem os outros dois primeiros e vocês veem se vocês conseguem notar a diferença, tá? Esse daqui é em Full HD, modo desempenho. Ele não deixa a estabilização de vídeo ligada, beleza? Então é vídeos bem curtinhos, só vou dar um zoom aqui mais perto na parte da grama. E vamos colocar mais pra longe, ó. Ele não tá focando lá longe, nem nada. Vamos focar aqui na frente, ó. Agora voltamos focando lá também. Aqui na horta, beleza. Eu acho que é isso, o muro, a parede, os fios ali, acho que é bem interessante. Eu foquei ali na... Não tinha feito isso antes. E aqui, por último, em mim de novo aqui. Então eu acho que é isso. Agora eu vou colocar em Full HD, modo qualidade. Pra ver se vai dar muita diferença, tipo, vai ser gritante. Se não, todos os meus vídeos vão ser gravados em modo desempenho, porque ocupa menos cartão de memória. É isso que eu percebi, tá? Então, vou pausar aqui e já volto. E aí E aí